Óticas Digimax! E logo de cara eu vou falar pra você o seguinte, são mais de 800 modelos de armação. E a armação é presente pra você, você só paga as lentes. E o mais legal é que quando você chega aqui na loja, você já sabe quanto vai gastar. É isso aí, você faz suas lentes a partir de R$ 149,90 e a armação é de presente pra você. Manda a receita no WhatsApp 941253174 e faça o seu orçamento. Agora, multifocal, Tiago. Multifocal digital a partir de R$ 299 e multifocal Transitions, original, aquela que escurece no sol, a partir de R$ 599. A armação também é de presente e tem mais ainda. Você que tem grau alto e tá cansado de pagar caro, manda a receita pra mim e você não vai se arrepender. Nós estamos gravando aqui na unidade da Celso Garcia 345, fica próximo ao Templo de Salomão e também tem outra unidade. Temos a loja no Paraíso, pertinho do metrô. Óticas Digimax. Vem!